Olá, raios de luz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Cigana Isolda. Para quem não me conhece, meu nome é Marisa. O nosso canal tem como diretriz, levar conhecimento, evolução, direcionamentos através dos oráculos do tarô, do baralho cigano, das runas. Muitas vezes eu utilizo dados, depende da minha intuição, porque quem me conhece sabe que eu jogo geralmente irradiado. Lembrando a vocês que essa é uma energia geral, então se algo não ressoar no seu coração, agradeça, entregue para o universo e procure uma leitura personalizada, certo? Esse vídeo será para todos aqueles que têm o signo de câncer como seu signo solar. Mas também essa constelação de câncer pode estar em alguma casa do seu mapa, na Lua, Ascendente, Descendente, Vênus, Marte, Júpiter, enfim. Se você tem câncer em alguma casa ou no seu signo solar, esse vídeo está sendo feito para você. Uma leitura atemporal, tá? A partir do momento que você conectar a esse vídeo, ela é para você. Mentalize o que você deseja ao procurar esse vídeo e as respostas estarão aí. Hoje eu escolhi o Oráculo das Deusas para o primeiro direcionamento. A intuição foi essa. Toda a coleção dessa... Dessa fase está sendo aberta. Ó, virou uma, tá vendo? Eu nunca corto baralho, nem pego nas cartas. A energia é para vocês e não para mim. Olha que coisa... Deixa eu ver aqui, esse baralho é tão clarinho. Mas eu acho que aqui vocês conseguem ver, né? A deusa Rianon, ela no meio dos cavalos. Olha que imagem. Tão linda, né? Eu vou tentar adquirir um baralho desse com pinturas mais fortes, sabe? Olha. É que onde eu moro, gente, é tão difícil. A gente tem que estar mandando imprimir em gráfica. Ai, meu Deus. Vamos lá. Essa deusa é a deusa da dúvida. O que que está te consumindo, hein, canceriano e canceriana? O que que está te atormentando? Você não sabe o que fazer diante da dúvida? Ou está duvidando de você mesmo? Da sua capacidade de realizar algo? Bem, a deusa Rianon vem com a mensagem que você não deve adiar mais nada, nem ficar empurrando com a barriga o que está te consumindo. Essa decisão precisa ser tomada. Você tem que confiar nos seus instintos. Muitas vezes, você se concentra na sua cabeça, na sua mente e dá voltas, voltas, né? Aquela insegurança, aquele medo. Ai, meu Deus, será que eu estou certo? Para. Respira que a sua mente está te traindo. Relaxa, espera, né? Uns dias, algumas horas. Não pense mais nesse assunto. Depois, faça o retorno dessa pergunta. O que é que eu preciso decidir? Porque o seu corpo, ele está muito estressado, muito cansado, sabe? Ele está precisando desse relaxamento. Você precisa de algo para se iluminar, para expandir, para deixar os seus batimentos cardíacos tranquilos. Olha, eu digo, se você continuar nessa situação aí que você está, nessa ansiedade, você pode ter enjoos, dores musculares, repuxos na nuca. Então, assim, antes que piore, pare tudo. Relaxa, dá aí uns dois dias para você voltar para decidir, tá bom? Dado o recado aqui da deusa Rianon. Vamos ver o que as runas têm para dizer a você, canceriano e canceriana. Meus amores, raios de luz, não esqueçam de curtir, tá? De compartilhar. Porque é assim que as redes sociais qualificam nossos vídeos e indicam para outras pessoas. Eu tenho muitas visualizações, mas poucos de vocês deixam o like, que é o mais importante para qualquer um de nós que trabalha aqui atrás de uma tela. Olha só quem é que veio. Eu estava até com ela desenhada esses dias aqui no meu pulso, porque é uma runa que eu fiz a tela de espelhos no final do corredor, onde dá acesso ao meu quarto. Para vocês verem, que ela é uma runa muito poderosa. É uma runa que traz para você proteção. Veja que ela parece um garfinho, não parece? Um tridente. Então, conseguem ver, gente? Ela parece um tridentezinho, não é isso? Um garfinho. É fácil de desenhar. Você pode fazer no seu pulso, você pode fazer numa parede, sabe? Com giz. Porque é a runa de proteção, gente. Ela impede que forças nocivas, forças densas invadam a sua vida. Ela fortalece a sua capacidade de prever o perigo. Ela é uma runa que te faz ter comportamentos corretos. Então, se você tem uma decisão, eu costumo desenhar bem aqui, ó, gente, no pulso, tá? Essa runa controla a emoção durante um período difícil, ou para que você tenha uma transformação radical. Ela é a runa das novas oportunidades, dos desafios, inclusive aqueles que são difíceis. Essa runa é um espelho para o espírito guerreiro, aquele que está envolvido numa batalha com você mesmo. É o teu caso. Então, assim, veja como ela vem complementando o oráculo das deusas. Então, assim, ela te ajuda a prestar atenção no teu corpo, na tua saúde, as conexões que estão se formando neste momento. Ela tem uma influência muito benéfica. E ela te ajuda a direcionar suas emoções, né? Aqueles seus instintos mais do subconsciente. É a runa da amizade. Então, assim, você vai estar protegido de qualquer infelicidade. É muito bom que você desenhe ela até na porta do seu quarto, na porta de sua casa. Como eu disse, eu gosto de desenhar no meu pulso, com caneta mesmo, sabe? Então, assim, ela vai te ajudar a ter premonições, se alguém está te fazendo mal, de uma encrenca, a evitar problemas, enfim. É uma runa muito, muito favorável, tá? Às vezes, alguns de vocês têm um certo medo de ser rejeitado, sabe? Porque já foi enganado, porque foi muito ingênuo. E essa runa, inclusive, em assuntos relacionados ao amor, você não deve ter pressa. Observe o caráter do seu companheiro, se você já tem alguém, sabe? Se está aí começando alguma coisa. Observe bem quem é essa pessoa antes de você entregar totalmente seu coração. Eu ainda falo pra você que é possível que alguns de vocês estejam se auto-enganando. Principalmente se você estiver com ganância de alguma coisa, ou está tendo uma certa ingenuidade, tem alguém tentando te passar pra trás. Eu vejo também cuidado com os novos amigos, tem alguém a interesseiro, querendo usar sua influência, querendo usar alguma coisa que é sua. E eu vejo muitos de vocês vulneráveis, tá? Essa runa, ela é representada também pelo número 15. Então, assim, se você tem uma placa de carro final 15, sua casa final 15, é protegida. E eu estou sentindo, assim, tem alguns de vocês muito nervosos, super emotivos, agitados, indecisos. Está na hora de desenhar essa runa no seu pulso. Deixa eu tirar uma outra runa aqui, só pra complementar essa leitura, porque eu estou sentindo um peso, gente do céu. Vamos ver o que está aquecendo aí. Runa branca. A runa de Odin. Gente, vocês estão na mão do universo, né? A runa de Odin é Maktub. O que tiver que ser, será. Não há muito o que fazer, né? É uma runa, tipo assim... Ah, eu queria... Eu queria modificar essa situação. Pois essa é a runa do destino, gente. Eu não... Deixa eu ver aqui. Como que eu vou explicar isso? Ela indica o que é kármico, o que é o mistério da sua vida. Ela não tem situação positiva nem negativa, sabe? É como se o que vier daqui pra frente dessa leitura, você não tem como fugir, sabe? Você não tem como modificar os acontecimentos que virão. Sejam eles bons ou ruins, Alguma coisa vai ser desvendada aí no seu caminho, sabe? Tem algo aí que está encoberto, que está... Que está escondido e que vai vir à tona. E isso você pode escrever. Porque essa runa aqui, que é a runa de Odin, tá? Ela faz parte das... Das deusas, né? Que governam o karma que cada um de nós criou. Então, ela vai falar de eventos que virão impelidos pelo destino, Ou que são inevitáveis. E muitas vezes vocês devem agradecer, Porque é uma forma de resgatar aquilo que vocês devem pra espiritualidade. Ela tem um potencial bem bruto, sabe? Ou é ou não é, ou é 8 ou 80. E é a que diz que os obstáculos tornam-se portais que podem nos conduzir a novos começos. Então, a gente deve sempre agradecer por tudo que nos acontece. Porque a cada tropeção, a cada raladinho que a gente tem da vida, É uma forma da gente aprender, da gente evoluir e principalmente de agradecer. Deixa eu ver o que mais eu posso esclarecer dessa leitura que tá tão truncada Pra vocês aí, cancerianos e cancerianas, raios de luz. Outra runa, também relacionada. Gente, eu tô com um tipo de alergia que, meu Deus do céu, O nariz é entupido, a garganta ruim, né? Mas vamos que vamos, não vou deixar vocês sozinhos Nesse período tão conturbado que vocês estão vivendo. A runa, Nautis, é a runa que você tem a necessidade de aprender Mesmo diante da dor, do constrangimento, do obstáculo que você mesmo pode criar Vocês sabem que existem problemas que são difíceis de lidar. Mas é nessas horas que você consegue identificar o seu lado oculto, Seu lado reprimido. E é onde você volta a crescer, porque eu vejo você muito parado. E assim, tá deixando de viver sonhos pra ficar cuidando de coisas que não te dizem respeito. Você tá levando algumas situações pro lado puramente pessoal. Então trabalhe com essa sombra que existe em você. Examine bem o que que tá atraindo as dificuldades e a infelicidade na sua vida. Será que você com o seu falar não atrai? Gente, eu vou dar só um exemplo que existe na minha família, tá? Não mora perto de mim, mora longe. Mas toda vez que eu converso com essa pessoa, é a mesma conversa e ela tá sempre com problemas. Ela acha, só porque ela nasceu muito abençoada pela natureza, né? Apesar que na minha família as mulheres são bonitas, mas essa ela é muito abençoada pela natureza. Ela acorda e deita falando que as pessoas têm inveja da cor do olho dela, do cabelo dela, da beleza dela. O tempo todo ela se sente perseguida. Eu já pedi até pra ela ir num psicólogo, mas ela não vai. A vida dela é um transtorno, gente. O dinheiro não rende, é problema de saúde, são cirurgias que a gente nem sabe por que acontecem na vida delas, cirurgias inesperadas. Bate o carro. Tudo acontece, tudo, tudo acontece na vida dessa pessoa. Por quê? Mania de perseguição. Em vez dela dizer assim, não, eu sou uma pessoa linda, eu sou estudada, as pessoas me veem com admiração, as pessoas gostam de mim, as pessoas me amam, não, as pessoas me odeiam. Ela só fala isso, as pessoas me perseguem, as pessoas têm inveja de mim. Ela atrai isso pra vida dela. E é essa mensagem que eu tô sentindo aqui nesse jogo. Muitos de vocês estão atraindo dificuldades e situações muito difíceis pra sua vida, porque vocês chamam o dia todo. Então, aqui a necessidade de você rever seus padrões mentais e de falar, não tem questionamento aqui. É mudança, mudança e mudança. É reconsiderar cuidadosamente o seu planejamento de vida. Porque tem muito trabalho pra fazer dentro de você mesmo. Precisa ser feito com bom humor, com perseverança, tá? É uma condição essencial nessa fase de tantos desafios. E também, né, entramos no Portal 22. Se você ainda não viu, entre aí no vídeo, faça as meditações. Esse portal vai durar 200 anos, tá? Então, tá na hora de você começar a pagar velhas dívidas, de restaurar a harmonia e o seu equilíbrio. E eu vou deixar pra vocês essa frase aqui, ó. Quando o pescador não pode ir pro mar, ele repara as redes em terra, ele não fica parado. Então, tá na hora de você endireitar a sua relação com o seu eu superior. Fique bem esperto, porque se você não mudar essa forma de falar, eu vejo muita diversidade no seu caminho. Modéstia e amor são essenciais nessa fase, tá? Então, faça uma reflexão. Vamos trazer luz pra esse seu lado obscuro. Vamos controlar a raiva, os impulsos e manter a fé bem firme. Vai ser muito necessário nessa fase. Eu sinto muito se eu não trouxe uma leitura mais positiva, mas eu trago aquilo que a espiritualidade me manda, tá bom? Eu não minto, quem joga comigo particular sabe disso. Eu falo o que tem que ser falado. Bem, meus amores, diante disso, eu peço que vocês façam muita oração, muita meditação, que controlem o seu falar e, principalmente, que saibam agradecer pelas dificuldades que passam ou que podem adivir. E também agradecer pelas alegrias, tá certo? Um super beijo, que as forças da luz e do bem adentrem nas nossas vidas, nos protegendo, nos amparando e, principalmente, nos direcionando no caminho certo. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão.